Eu vim te procurar porque eu tenho uma coisa pra te dizer. Ontem eu fui atrás do Mariano. E... Tá legal, Aurora, olha, como sua amiga, eu tenho que te confessar que eu voltei a me aproximar do Mariano na esperança dele me corresponder. Foi mal. Combinamos de ser francas, né? E por isso, te olhando nos olhos, eu posso te dizer que isso apenas me serviu pra perceber que... que o Mariano te ama. Como pode ter tanta certeza? Porque ele não me correspondeu e me disse que só gosta de você. Por isso, eu quero que você saiba que isso acabou pra mim de vez. Eu vou me afastar definitivamente. Nós duas nos apaixonamos pelo Mariano e... E tá, eu perdi, é assim mesmo. Eu vou me afastar. Aida, eu nem sei o que te dizer. Sabíamos que esse dia ia chegar e que uma ia ganhar e a outra ia perder. Em outra época, você não teria reagido assim. Será que eu tô amadurecendo? Se o Mariano tivesse escolhido você, eu tenho certeza de que você o faria muito feliz. Mas me diz, isso é uma despedida? Não, claro que não. Não. Eu quero ser madrinha do seu casamento e quero ser testemunha de que o Mariano vai ser muito feliz com você. Eu quero ser amadurei. 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 Legenda Adriana Zanotto